Fala aí, meus consagrados, que não conseguem rodar nem 20 minutos no kart indoor. Estou aqui no box do Autódromo Internacional de Goiânia, porque está acontecendo aqui a primeira etapa da Stock Car Brasil 2024, com um novo formato. No sábado, corrida curta, sprint, 30 minutos mais uma volta. E no domingo, corrida longa, corrida principal, 50 minutos mais uma volta. Eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores para vocês, tá? Vem cá, vamos lá, meus consagrados. Agora estou aqui com um cara que sabe, é o chefe de equipe aqui da Poli Motorsport, o Polenta. Polenta, me fala uma coisa. Primeiro, como que está o clima aqui na equipe depois desse resultado na primeira sprint? O clima está muito bom, óbvio que a gente sempre está buscando melhoras, sempre procurando melhorias. Então a gente teve um resultado muito bom com os carros. E agora é seguir trabalhando, tentar um bom resultado amanhã com os dois carros. Então esse é o objetivo para amanhã. A gente trabalhar bastante para ter um bom resultado amanhã. Show de bola. E agora vamos falar um pouquinho do carro de estoque. E fala aí, qual que é o tamanho do motor, a litragem do motor, né? Se é um V8, se é um V6, potência? Então, o Stock Car é um motor V8, é o SL3, ele tem os 6.2 litros, né? Ele tem aproximadamente ali 430, 440 cavalos sem o push to pass. Aí quando aciona o botão de ultrapassagem, push to pass vai a próximo de 500 cavalos, que é o artifício que tem para facilitar a ultrapassagem, ganhar algum tempo na corrida, né? Então assim, é um motor grande, né? Bem potente, então assim, Stock Car é uma categoria bem bacana. E assim, e é prezado muito a igualdade entre todos os carros da categoria. Então é isso que é o principal artifício que a gente tem. Show de bola. E lembrando também, né, que os pilotos têm um uso limitado, né, do push to pass, dessa potência extra limitada. E tem também, né, o voto popular, o fan push, né? Que o pessoal pode votar e tal, para o seu piloto favorito ganhar essa potência extra. E tem que saber usar, né? Tem que saber usar, tem toda uma estratégia de uso, assim, é muito importante. A galera que estiver assistindo aí, ó, pô, ajuda a gente aí, vota na gente, vota nos nossos pilotos. Atila Abreu, Júlio Campos, os pilotos da Poli Motorsport, que com certeza vai fazer diferença amanhã. Embora é limitada a quantia e tem, assim, um... tem que ter toda uma estratégia de uso, quando a gente consegue esses pushs a mais e do fan push, ajuda, com certeza ajuda bastante na nossa estratégia e no que a gente vai fazer para a corrida. O que você está fazendo aí? Qual que é o seu nome primeiro? Fábio. Fábio, o que você está aprontando aqui no carro do Atila? Estamos tirando a linha do carro, que era o alinhamento dele que eu estava fazendo. Você está fazendo um novo alinhamento? Isso, está conferindo, na verdade. Além do alinhamento, o que você vai fazer mais aqui? A gente fez a balança, fez a geometria e a altura. E tem que fazer isso toda vez depois da corrida? Toda vez, antes e depois. Por quê? Sim, você não ajusta e depois... Isso, é ajustar e depois conferir se não mudou nada. Ah, porque durante a corrida pode mudar. Isso aí, isso mesmo. E no nosso carro de rua, então, muda toda hora? Como que é? Não, no carro de rua é mais tranquilo. É mais tranquilo? Aqui é mais delicado, tem que ter mais, como eu vou dizer, mais perfeito, né? Ah, aqui é mais delicado, né? Isso, qualquer batidinha já muda um pouquinho ali, já muda tudo o carro. Ah, então no meu carro eu só preciso fazer alinhamento e balanceamento a cada 100 mil km. Isso é mesmo. A cada 100 mil? É. Tem certeza? Mais ou menos. É, pessoal, brincadeira, tá? Mas no seu carro de rua aí, tem que fazer pelo menos a cada 10 mil km, tá? Alinhamento e balanceamento. Já no carro de corrida aqui, de performance total, é a cada corrida, a cada sessão, né? Isso, sessão. O treino, o check-down, tem que tudo refazer. Qual que é a expectativa para a corrida de amanhã? Ah, vamos tentar um pódio, né? É isso aí, vamos tentar um pódio, meus consagrados. Show de bola, valeu, cara. Bom trabalho. Valeu. Agora eu tô com um mecânico aqui da Poli Motorsport, meus consagrados, o Vitor. Ele vai falar um pouquinho da inspeção pós-corrida. Que inspeção é essa, meu consagrado? Então, agora, depois da corrida, alguns carros são selecionados para verificação de alguns itens técnicos, altura, peso e tudo mais, alguns outros itens. E tem que estar tudo dentro das regras, né? Se tiver fora, o cara já é tocado para o final do grid, né? Ah, é? E o combustível, pode estar adulterado ou não? Colocar uma naftalina lá no tanque? Você pode arriscar, né? Mas se pegar, já era. É, então é isso. É peso, pneu, um monte de coisa que vocês vão analisar. Show de bola. Tura mínima. Mas assim, não são todos os carros. Não, não são todos. Agora, se eu não me engano, hoje foram os seis primeiros. Os seis primeiros da corrida. Os seis primeiros. É. Show de bola. Massa, né? Meus consagrados. Então, tem fiscalização também, viu? Não dá para fazer nada muito errado, não. Meus consagrados, eu tô aqui simplesmente com o maior campeão de todos os tempos da Stock Car, Ingo Hoffman. Ó, ele é do tempo que era raiz, né, Ingo? É do tempo dos Opalas. É, eu comecei na Stock Car, quando ela começou em 79, era bem raiz mesmo. Era os Opalas, tinha freio a tambor na traseira, câmbio H, tinha que fazer punta-ataco. Era bem mais complicado do que hoje em dia. E a categoria veio evoluindo e hoje tem essas máquinas maravilhosas. E a partir de 25 são outros carros novos. Então, acompanha a evolução toda da categoria. Show de bola, meus consagrados. Isso aqui é uma lenda, viu? Então, coloca aí depois, ó, Ingo Hoffman, Stock Car, para vocês verem os vídeos. Sensacional. Aí vem eles. Vamos ficar de olho na formação desse grid. Suzuki, Zezinho e o Genatti puxam a fila. A luz vermelha vai acendendo. Eles têm que entrar ali na área de aceleração, para poder dar pé e a direção de prova autorizar a largada. É a primeira largada do ano. Aí vem eles. A partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima e está a meta. Temporada 2024 da Stock Car Pro Series. Larga bem o Suzuki, já vem na linha de dentro, já vem para defender. Thiago Camilo vai para cima ali do Zezinho Mujate. Júlio Campos vem bem pelo meio da pista ali, se defende também. Gabriel Casagrande tenta por fora. E aí vem a turma do fundão. Já tem um trioide rolando por ali com o Nelsinho. Olha aqui, meus consagrados, a roda de mais... Ele rodou... Rapaz, essa roda aqui, cara, ele ficou na pista... Ele ficou na primeira volta, ele ficou na pista ainda seis voltas, andando com a roda desse jeito, até chegar no pit stop e a gente trocar. Ainda bem deu sorte de trocar justamente a roda que tinha batido, porque a gente não sabia qual roda que estava estragada. Então assim foi meio que... Deu certo e deu sorte de trocar essa roda, porque com certeza durante a corrida poderia ela romper todos os outros raios e quebrar tudo. Ele ficou até a metade da corrida quase, até abrir a janela de pit stop com essa roda desse jeito, correndo. E ele estava andando bem. Andando bem. É, andando bem, bem, já tinha batido, já tinha rodado, então estava lá atrás. Mas estava conseguindo andar, né? Mas assim, é impressionante que conseguiu se manter na pista, salvar alguns pontos, como a gente falou antes ali já, alguns pontos preciosos, e conseguiu salvar alguns pontinhos mesmo que a roda desse jeito, né? Bom, espero que amanhã não aconteça nada disso, né? E a gente consiga somar mais pontos e ter bons resultados. É isso aí, meus consagrados. Estou aqui com a Sara, assessora de imprensa da equipe vencedora hoje, na primeira etapa sprint da Stock Car. Como que está o clima na equipe hoje, depois dessa vitória? O clima está muito bom, tivemos um começo de temporada muito bom, um P2 com o Júlio Campos. Então, o time está muito motivado. Esperamos ter um resultado muito bom amanhã também. É um resultado muito importante para a gente, em relação ao ano passado, nós não começamos muito bem, mas ao longo do ano viemos evoluindo, tivemos 6 melhores pitstops em 12 etapas. Então, assim, para a gente, esse começo só mostra como a equipe vem evoluindo ano a ano, mesmo sendo uma equipe nova na categoria. Show de bola, meus consagrados. E fica ligado, viu? Amanhã tem a corrida principal, tá? Corrida principal, 50 minutos, mais uma volta. Assista, viu? Vou até deixar depois o link para vocês assistirem a corrida na íntegra. Meus consagrados, é domingo, e acabamos de chegar aqui no autódromo de Goiânia. Lotado. Lotadermo, inclusive, colocamos o carro aqui na parte de trás, do lado do cartódromo, está muito cheio. Graças a Deus, né? Isso é muito bom, isso mostra que a etapa está fazendo sucesso, estocar aqui em Goiânia, né? Ó. Show de bola, meus consagrados. Agora vamos pegar a van. Você estaciona aqui e depois pega a van. A van para poder ir para o box, para ir para a arquibancada e tudo mais. Acabamos de chegar nos boxes, meus consagrados. Box, box, box. In the slab. Olha aí. Aí é só colocar a fuça ali, a cara, porque já tem reconhecimento facial. Vamos para a equipe, Xenosa. Bora, porque é forte. Bora lá. Está tendo visitação de box nesse momento. Então, o pessoal está podendo visitar, tá? Toque, toque, toque. Vamos entrando. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó a véia aí, ó a véia aí. Dá um oi para os consagrados aí, véia. Véia, fala o pessoal, qual que é a véia mais rápida do Brasil? A véia Maria, lá da roça, do interior de Goiás, lá do Taberaí. Ela é a véia mais rápida do Brasil? Ela é a mais rápida do Brasil. Quer ver quem tem uma véia que pula cerca, que pula corga igual a ela. Não existe. Daqui a pouco eu mostro ela para vocês aqui. Você vai mostrar? Vai ter véia hoje? Vai ter véia hoje. Véia aí, véia aí. Véia? Ó o cara aqui, o cara... Quantos quilômetros você já correu hoje? Trezentos? Hoje nada. Hoje eu só dormi. Só dormi ou pedalou, não? Hoje só dormi. Hoje estou de boa. Eu vi aquela roda. Você rodou várias voltas com a roda naquele estado, meu. Deu umas oito voltas, né? Até abri a janela de pitch ali. Chegou porque tinha que chegar. Chegou porque tinha que chegar, viu? Foi o guerreiro. Me fala aí hoje. O que você tem para hoje? Qual a sua expectativa para hoje? Ah, hoje a gente tem que avançar na tabela, né? Sair dos enroscos da primeira volta aí. E aí tentar ir por um ritmo. Deve estar com uma condição um pouquinho melhor de pneu com os caras. Por não ter feito toda a corrida ontem. E tentar avançar. Vamos ver se... O sonho seria um pódio. Vamos ver se a gente consegue. Eu sei que você tem muito push, né? Segurou os push para hoje. E aí eu também estou sabendo que você vai sair daqui e já vai lá para a Argentina para poder pedalar ainda mais. Vou para o Chile. Vou para a Patagônia. Para a Patagônia. E... Já embarco hoje à noite para fazer uma provinha de bike de cinco dias. Mas vai que amanhã eu penso. Hoje é estocar. Show de bola, pessoal. Valeu. O cara quer... Daqui a pouco você está no Iron Man, velho. Já estão ligando as máquinas, meus consagrados. Escuta aí. Nesse momento está acontecendo a visitação de boxe aqui no Autódromo Internacional de Goiânia. E é assim, pessoal. Olha, vocês podem... O pessoal pode andar, pode conversar com o piloto que é o seu piloto preferido. Os pilotos tiram fotos, né? Olha aqui, por exemplo, a Tila Abreu. Você pega os bonés das equipes, né? Ou seja, você consegue tirar... Você pode tirar foto com o piloto, ganhar um autógrafo e ainda um boné. Tudo nessa visitação de boxe. Olha o troféu que o Júlio Campos ganhou ontem. Olha aqui, o troféu. O troféu que o Júlio Campos ganhou ontem, o piloto da Poli Motorsport. Muito bonito, né, o troféu. Show de bola. E aí, meus gols sagrados. Falei, Léo. Bruna, tudo bom? A Sara, assessora de imprensa, a gente conversou ontem. Aqui tem a equipe Blau, Blau Motorsports, que está bem forte esse ano. A Blau, a gente tem o Alan Kodair e o Igor Fraga. Igor Fraga, aqui da região, aqui do Centro-Oeste, do Tocantins, para ser mais exato. É aqui que fica um pouquinho mais cheio, um pouquinho mais lotado, né, porque é a Full-Time Motorsports. Esse é o box da Full-Time, que tem quatro carros e que tem, né, o Barrichello. Tem o Dudu Barrichello, tem o Rubens Barrichello, é claro. Olha pra vocês verem. Fica bem mais cheio aqui. O pessoal, todo mundo louco pra tirar uma foto com o Barrichello. A fila pra tirar uma foto com o Barrichello. Show de bola, né? Ele também tá dando autógrafo no boné. E é isso, gente. Não, olha o tamanho da fila, gente. A fila começa ali e vai seguindo. Olha aí. Até os convidados de outros box, né? Ó, o convidado de outro box tá aqui, querendo pegar autógrafo. E continua com fila. Gente, a fila vai no box inteiro. Vai o pitlane inteiro, só de fila. Desculpa, garotinho catarrento. Eu acho que é aqui que termina a fila pra poder pegar um autógrafo e uma foto com o Barrichello. A outra fila grande pra Tieta Piloto é pro Felipe Massa. Ali, o Felipe Massa. A filha dele começa bem ali, né? Tá bem ali já. Vamos lá, dá um zoom nele. Aí, tira foto, autógrafo. Show de bola, né? Ó lá. Massa, né, meus consagrados? Ele é massa. Já conversei com ele, inclusive. Vou tentar colocar o vídeo e conversei um pouquinho com ele. Ele é show de bola. Na mesma equipe do Felipe Massa, corre também o Rafa Suzuki. O Rafa Suzuki tava na Poli Motorsport até ano passado. Aí, houve uma troca. O Júlio Campos foi pra Poli Motorsport e o Rafa Suzuki veio pra cá. Olha a fila, meus consagrados. Show de bola, né? O bom da visitação de boxe aqui em Goiânia é menos lotado, é menos cheio. Se você for, por exemplo, pegar algumas etapas igual a de São Paulo, é muito cheio, é muito lotado. Então, a visitação de boxe fica meio até complicada. Mas aqui em Goiânia, geralmente, é bem tranquilo. Apesar do calorão, né? O problema é o calorão, o xenão divino do sol, que queima mesmo, viu? Tem que passar um protetor solar, porque senão você fica queimado. Outro piloto que faz uma fila grande é o Nelson Piquet. Estamos na frente da equipe do Nelson Piquet, número 33. A fila também, ó, é considerável. Olha ele ali. Vamos dar um zoom nele lá. Olha o menino, o menino sai. O menino sai. Feliz, chegou o suplemento alimentar. Aqui eles estão dando vários brindes, né? Até protetor solar, que é bem bacana. Olha lá, o cunhado do Max Verstappen. A xenosa está derretendo. A xenosa está derretendo. Porque está muito quente mesmo. Na parte de cima, no segundo andar, temos os camarotes para convidados também. Olha o carro passando. Agora nós vamos para o grid, meus consagrados. Vamos para o grid. Acompanhar a preparação final para a corrida. Olha ele, está cheio, viu? Está lotado aqui. Lotado. Olha lá, os últimos preparativos. Tomando aquela aguítia com isotônico, porque está quente demais, meus consagrados. Cheio não. Aí vai colocar a balaclava. Já colocou o protetor auricular também. Aí vem o capacete. Olha lá o capacete. Com o Hans Device. O Hans Device vai ali no ombro dele. Está vendo? No ombro. Bem próximo do pescoço. Os ossos das costas, meu consagrado. A coluna cervical. O Atila vai largar em 15º e vai para uma estratégia agressiva, porque ele tem muitos pushes para utilizar. O que é o push, meu consagrado? É o botãozinho do cabelo. O carro ganha 100 cavalos de potência por um período limitado de tempo. Se eu não me engano, são 5 segundos para 2024. É como você desligar o ar-condicionado do seu carro 1.0. Então ele vai utilizar bastante isso a seu favor para poder subir posições e quem sabe ganhar aí um pódio. Aí você tem que diminuir um pouquinho o ritmo ali. Não pode ainda dar pé. Tem que ir no máximo a 80 por hora. Até chegar lá na frente na área de aceleração. Onde a direção de prova vai identificar. Já tem gente fora da formação de fila. É o Zonta. É o Zonta. A luz vermelha vai se apagar. Vem acelerando. Estão entrando ali na zona de aceleração. A partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima e está aberta a corrida de número 80 da Estocar aqui em Goiânia. E já começa a quente com o Zonta ficando. O Fraga pegando o grama. Cesar Ramos também vai tentando uma super escalada, largando lá das últimas posições. Foi muito bom. Ele sai do 15º para chegar em 9º, o Atila Abreu. Sai do 15º para chegar de bola do carro aqui com as marcas de batalha. O pessoal já vai fazer o... avaliar, né? Ver a questão da calibragem dos pneus. Já joga o notebook por cima para poder ver o carro. Passar o scanner. Os carros de rua é o scanner OBD, né? Será que aqui também é scanner OBD, meus consagrados? E é trabalho, é trampa. Meus consagrados estão novamente aqui com o Polenta, chefe de equipe da Poli Motorsport. Como que foi para vocês o trabalho nesse novo formato? Foi mais difícil? Foi diferente, né? A gente estava acostumado com o formato, duas corridas bem dinâmicas, uma perto da outra. Então a estratégia mudava muito. Então não tinha muita aquela relação com a quantidade de combustível, pneu que troca, estratégia. Agora ficou um pouco diferente, umas corridas mais longas. Então assim, ficou 30 minutos no sábado. Que a gente tem que já pensar no que vai sobrar de push to pass para a corrida de domingo. E aí a corrida de domingo é uma corrida mais longa. Não tem tanta estratégia durante a corrida, mas o fundamental nisso tudo é a gente conseguir ter um carro que seja consistente. Então assim, o campeonato também mudou a tabela de pontuação. Assim, muitos pilotos somam vários pontos. Então assim, a gente tem que estar sempre buscando somar o maior número de pontos possíveis. Eu até tinha falado mais cedo para o Júlio que se ele saísse daqui na segunda corrida, na corrida de hoje, com oitavo ou décimo segundo, de oitavo a décimo segundo, seria um excelente resultado com o resultado que teve ontem. Então assim, a gente saiu melhor do que o esperado. A gente fez um sexto lugar, somou 105 pontos e saí em segunda colocação do campeonato, seis pontos de diferença, muito perto do primeiro colocado. Então assim, para nós está sendo maravilhoso. Foi um resultado excelente para a equipe. Então assim, a gente está muito contente. De fato, a Poli Motorsport começa esse ano de 2024 muito mais forte e com muita esperança de, quem sabe, chegar no campeonato, o título no final de 2024. Valeu, Paulenta. Valeu, obrigado. Meus consagrados, é isso aí. Foi bom, mas acabou. Já quero a próxima etapa. Eu adoro corrida. É muito bom, é muito bom, pessoal. Acompanhar essas corridas do boxe, dos bastidores, vendo os mecânicos trabalharem, chefe de equipe, o assessor de imprensa, piloto, é tudo muito bom. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Fiquem com Deus. Um beijo. E que o canal ilumine a vida de vocês.